Presidente, 11 de abril de 2019, quem me acompanha e acompanha meu mandato sabe que eu vim cobrando uma promessa de campanha do governador Wilson, que era acabar com o rasco compulsório. Ele prometeu que no dia 28 de fevereiro acabaria com esse rasco compulsório que vem adoecendo a nossa tropa. São várias baixas na corporação, por LTS, por psiquiatria. O policial está ficando adoentado com esse serviço obrigatório que suga a sua vida. Então eu vi que mais uma vez pedi celeridade para que esse rasco compulsório suma do estado do Rio de Janeiro. São 8 mil policiais presos no projeto falido da UPP que poderiam estar na rua e não teriam necessidade de ter esse rasco compulsório. Mais uma vez, peço que o líder do governo leve essa mensagem ao governador. Peço que o governador tenha aquela sensibilidade da promessa de campanha, do que ele acordou que terminaria com esse rasco agora dia 28 de fevereiro. Nós já estamos em 11 de abril de 2019. E eu disse aqui, presidente, que eu vou ser repetitivo, posso cansar as pessoas, mas enquanto eu for parlamentar, eu vou defender os agentes de segurança. E estou defendendo, porque eu estou vendo policiais dando baixa da corporação por não aguentar mais esse serviço obrigatório, sem contar com o pagamento irrisório. Sem contar com o pagamento irrisório. Então mais uma vez, faço um apelo ao governador, o Wilson, que dê celeridade e acabe de vez com o rasco compulsório. Sem mais, presidente. Eu sempre vejo aqui o nobre amigo, o Pobel, falando para o governador acabar com o tal do rasco, que isso é incoerente. É um absurdo forçar o policial a trabalhar no dia de folga. Então eu fiquei brincando com o Pobel, que eu estou brincando de nadar. Eu ainda estou na onda do Wilson, que falou na campanha que ele ia acabar com o rasco. Mas se chegar no mês de maio, ele não acabar com o rasco, eu vou brincar de cachorrinho. Que ele vai falar, vai falar, mas não vai sair do lugar. Então as palavras são fáceis de proferirem. Mas os atos do ser humano é que concretizam as suas ações. Eu espero que o governador tenha juízo, porque essa casa daqui vai cobrar os atos do governador das promessas de campanha. E o rasco, como o Pobel fala e outros deputados também são policiais militares que atuam nessa área de segurança, é um absurdo. Você não pode obrigar o policial a trabalhar na folga. Tem que ser facultativo. A democracia existe para isso. Nós temos o direito de dar a nossa contribuição enquanto parlamentar nessa casa. Então, Pobel, pode contar comigo. Com toda a bancada do PSL que trata dessa questão, que eu acho um absurdo o policial trabalhar. Obrigado no dia que ele está de folga. Está bom? Pela hora. Eu queria fazer agora aqui a fala do deputado Felipe Pobel, da deputada Lucinha, no sentido de cobrar do governador a efetivação de uma das suas promessas de campanha. Eu acho que essa é fundamental. E queria parabenizar o deputado Felipe Pobel. A sua atitude permanentemente, sistematicamente, vira ao plenário para cobrar essa postura do governo. Obrigado. 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 Obrigado.